Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Olha bem, eu hoje decidi pôr assim o meu cabelo mais ondulado e um bocadinho ao meio. Não sei se vocês conseguem perceber, mas era para ver se ficava bem e tal. Bem, eu já tenho a minha pele preparada e assim como as minhas sobrancelhas, não sei se vocês conseguem entender, mas eu hoje trago finalmente aquela review que eu estava ao tempo para fazer, que é, nada mais, nada menos, que a review da P.L.B.I.S. Portanto, eu recebi esta caixa gigante que eu acho que não cabe no frame, sinceramente. É muito grande. É só para vocês terem noção. E nesta caixa vem outra caixa que é a coleção da Ciner Collection, que vem com várias coisas, assim como eu também comprei uma coleção de pincéis. Vou-vos mostrar. Portanto, dentro desta caixa... Que lindo! Olha lá! Vem outra caixa, mas eu já vos mostro, porque isto é muito pesado. Dentro desta caixa vem outra caixa, mais a coleção dos pincéis que eu encomendei e uma base de 50 ml. E antes de eu fazer a review, ou antes de vos mostrar a coleção inteira, eu quero vos dizer que, tipo, boi problemas com esta encomenda mesmo, porque a minha encomenda, eu mandei vir a encomenda no dia 3 de janeiro, e o que acontece? A minha encomenda, passadas duas semanas, nunca mais vinha e eu estava a estranhar. E eu, então, ia mandar mensagem e perguntar o que se passava ao e-mail, perguntar o que se passava com a minha encomenda. E o que é que acontece? Acontece que... Desculpem, acho que não estou no freio. Acontece que a minha encomenda, quando eu fui buscar a ordem, o número da ordem da encomenda, o meu e-mail desaparece da encomenda. Tipo, puf, fez-se choca-pique. Desapareceu do nada. E no site, no site mesmo com o nosso registro, nem sequer estava lá a ordem, que é diferente. Então, foi assim uma coisa muito complicada, digo já. O que acontece? Eu, pronto, decidi mandar e-mail a dizer que se passou, que desapareceu a minha encomenda, essas coisas todas, só que estava a passar muitos dias, eles nunca mais me respondiam. Então, pedi ao meu marido para entrar em contacto, porque ele fala bem inglês, essas coisas todas, e ajuda imenso. Então, ele conseguiu entrar em contacto, eles não sabem o que é que se passou, porque é que a encomenda desaparece, porque é que uma ordem desaparece. Eles sabem que estão ainda a tentar melhorar o sistema de envios das encomendas e essas coisas todas, só que eles, pronto, agora ainda têm muitas falhas nos envios das encomendas das pessoas. Às vezes esquecem-se de mandar certas coisas, ou acontece isto que aconteceu, que nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Então, pronto, eles não sabem bem bem o que aconteceu, mas já acham que a minha encomenda foi parar a outra pessoa e deu como concluída, mas o porquê desaparecer do sistema eles não sabem. Então, eu disse, a única comprovativa que eu tinha era do meu banco e mandei o meu comprovativo de banco para eles, então aquilo foi instantâneo, eles conseguiram resolver a situação, fizeram-me logo a encomenda e passado os 5 dias, ou sim, sem contar com os fins de semana, veio a minha encomenda direitinho, eu estava com medo que me falhassem alguma coisa, mas não, não falharam nada, ainda bem, porque a primeira encomenda que eu fiz na Piloís, eles esqueceram-se dos meus pigmentos, só para vocês terem atenção. Pronto, eles são uma marca, para quem não sabe, eles são uma marca ainda muito recente, eles são uma escola, uma academia, só que a marca de maquilhagem está muito recente ainda, então eles ainda estão a tentar melhorar esses pontos para que as coisas corram muito melhor depois, durante os tempos, porque eles têm muitas encomendas, além que o primer de olhos é super, super vendido, e então pronto, gente, mas lá está. Aconteceu-me isto, mas não quer dizer que eu vou parar de comprar na Piloís, porque realmente eu gosto muito, e acho que com as coisas com calma e tudo, tudo se resolve, e finalmente as coisas resolveram, e eu recebi a minha encomenda, estou muito feliz, a sério. Pronto, só queria vos dar um apodeita acerca desta minha encomenda, sei que já tínhamos dito nos stories, mas há pessoas que se calhar só me seguem aqui pelo canal, então decidi vos dar um feedback acerca deste assunto. Portanto, gente, em relação à minha encomenda, vamos começar. Então, eu mandei vir o Miro Miro, que é Carve Your Own, não, como é que é? Não sei, desculpa aí. Pronto, mas isto aqui é uma caixinha que vem três pincéis, vamos ver, vem três pincéis, muito fixos, que são todos tipo de cut crease e de pactar a base. Eu ainda não testei nada, gente, já tenho este encomenda há algum tempo, só que eu ainda não testei nada. Esta caixa é boa de gira, tem ótima, ótima qualidade. Depois mandei vir uma base de 50 ml, porque para mim é muito melhor ser grande do que pequena, mas eles têm uma de 100 ml, para vocês terem noção. Portanto, aqui está. Não vale a pena, não vou abrir, porque eu ainda tenho as mais pequeninas. E depois temos a Sinner Collection, que vem mesmo na caixa. Vou mostrar. Vem mesmo na caixa. É bem giro, gente. Olhem lá. A sério. Eu nem consigo vos mostrar direito, porque é muito complicado. Mas, portanto, isto vem uma paleta, uma base, um pincel, um gloss, umas pestanas e três pigmentos. E eu, isto tudo, isto tudo, a encomenda toda ficam por 211, 215, uma coisa assim. Não sei ao certo, mas foi mais ou menos isso. Então, eu vou-vos fazer a review da paleta dos pigmentos, do gloss e das pestanas. A base vocês já conhecem, mas eu vou usar a base para fazer o meu olho. E pronto, gente, eu vou-me aproximar e vou-vos mostrar tudo assim mais ou para melhor. Portanto, a paleta, ela é mesmo gira, gente, a sério, vocês não estão a perceber. É muito gira. Esta é a caixa, ela tem, nota-se que tem qualidade, porque ela é pesada e nota-se, a sério, nota-se que tem qualidade. Aqui está ela, faz-me lembrar muito a do Jeffrey, porque o Jeffrey também é assim bastante grosso, a Blood Sugar. Aqui está ela. E ela abre-se assim. Tem uma proteção, um grande espelho, não é? Um grande espelho e a proteção que eu não estou conseguindo tirar. Ok. E aqui está as cores lindas. Uau! Eu ainda não sei o que é que vou fazer, mas pronto. Tem que ser uma coisa assim mais usável, porque eu realmente ainda não sei o que é que vou fazer. Já vou tirar aqui da caixa. A caixa vem assim os pormenores todos, do que é feito, o que não é, etc. E, de resto, temos este aqui, que é o pincel e a base, que é assim mais o Rumor 2, com o pincel, outro pincel, que vocês podem ver. Este não vale a pena eu usar, porque eu tenho, lá está, eu tenho a base ainda por gastar, porque a base é a mesma, gente. O gloss é assim. Se eu consigo vos mostrar. Já vou tirar da embalagem, mas parece muito giro. A sério, é uma cor incrível. Não tem assim nenhum cheiro específico, mas parece-me ser bem giro. porque elas usam, a Piluísa usa muito na escola, tipo, tons assim mais glossy, estão a ver? Tipo, uma cena assim mais glossy, mais neutro, e os looks é que são todos, todos chamativos. Por isso é que é assim. As pestanas são boas giras, gente, eu amei as pestanas, a sério, vocês não estão a perceber. E as pestanas, elas têm uma forma de abrir muito engraçada. A caixa é mesmo assim, e depois, tumba. são muito, muito giras. A sério, acho. Ah, e cada item, 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 desculpem, cada item, eles rondam, eles podem ser comprados individuais, vocês não precisam de comprar a coleção inteira. Portanto, temos três pigmentos, vocês sabem que eu sou a mulher dos pigmentos. Portanto, temos aqui três pigmentos, um deles chama-se, a item of dessert. Eles estão com finta cola, não sei se vocês conseguem ver, mas este é assim, meio rosa, dourado. Vamos aproximar, para ver se conseguem ver. É um bocadinho difícil de ver a cor, mas ela é assim, um rosa, bebe, rose gold. Mas temos um dourado, um puro dourado amarelo, ou o que é. Também é muito giro. Este é o A Pinch of Seduction. Adoro, os pigmentos deles são muito giros. Eles têm poucos, mas são boas giros. E depois temos aqui A Springle, A Springle, Prinkle, Prinkle, ou Passion. Gente, esqueça, não consigo dizer. Portanto, isto é um rosa shock, se não estou em erro, um rosa assim, mais shock. Mas deve ter assim, um fundo dourado também. Pronto, estes são os pigmentos. E é só. E agora, pronto, esta é a caixinha que vocês estão a ver. Aqui dos lados diz aqui que coisa. É muita gira, por isso é que eu vou guardá-la. Eu por norma nunca guardo as caixas, gente, porque as caixas ainda me enchem mais o meu espaço. Então, eu por norma deito-as todas fora. Mas esta aqui por acaso vou guardar porque ela é muito gira, gente. Vocês têm que guardar comigo. É muito gira. Eu agora vou fazer um look com esta paleta. Eu tenho a primeira paleta da P. Louise. Eu tenho um vídeo a fazer review sobre a marca. Essa paleta, essa mesma paleta já não existe, já está fora de stock porque eles quiseram deixar acabar o stock para lançar esta nova. Ok? Esta chama-se The Secret Sinner. Ok? Esta chama-se The Secret Sinner. Eu ainda não sei que look é que vou fazer, mas vou usar aqui os pincéis, está bem? Eu já tenho aqui a minha base porque é pronto, é a mais antiga. Não vale a pena avançar as outras. Por isso, vamos lá começar este vídeo. Sim? Eu já tenho a minha pele feita como vocês podem ver e as minhas francelhas. Por isso, não vale a pena eu estar me a preocupar com isso. Por isso, decidi fazer logo. O que eu ia vos dizer? Agora, eu tenho medo que tenha fallout. Por isso, o que eu vou fazer, vou com um bocadinho de pó, na minha olheira porque eu realmente tenho mesmo receio que me complique a pele. E eu quero que a maquiagem esteja bonitinha. Por isso, vou pôr um bocadinho de pó para que não aconteça nada. Ok? Mais vale jogar pelo seguro. Ainda por cima, depois, vou sair. Não é? Pronto. Bem, gente, eu agora vou fazer o look. Não vou vos dizer tipo, tudo. acho que se não torna o seu vídeo muito cheio. Por isso, eu vou fazer o look todo, vou passar partes à frente e depois dou-vos um feedback final quando eu terminar os olhos. Está bem? Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.